E ainda na área social, o município de Caruaru, em Pernambuco, recebeu um centro de qualificação e capacitação para mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social no Estado. A entrega do espaço foi marcada por solenidade que contou com a presença da ministra Cida Gonçalves. Não é só qualificar, né? Porque a qualificação, ela vem com o curso, ela vem com os profissionais, mas ela vem com a reinserção dessa mulher na sociedade. Sob a coordenação da Secretaria de Políticas para Mulheres do município, o centro será uma espécie de passaporte para que as mulheres possam se profissionalizar, seja para ingressar no mercado de trabalho como funcionária ou abrir o próprio negócio. Para a gente, mulheres, é muito importante essa iniciativa da Prefeitura, que dá uma atenção toda voltada para o nosso público feminino, ofertando cursos gratuitos para a nossa comunidade. É algo assim para ficar na história, realmente. O Centro de Qualificação Profissional da Mulher passa a funcionar na sede do Núcleo Integrado e serão ofertados cursos nas mais diversas áreas. Corte, costura, beleza, música, tecnologia e mecânica. Tudo ofertado para o público feminino gratuitamente. Aqui a gente tem, dentro de todo o governo, 75% são mulheres. Então, a gente se sente muito confortável em trabalhar junto com elas, trabalhar para elas e ter a certeza que esse grupo e essa rede de enfrentamento vem dando resultado muito positivo aqui no nosso município.